A parceria entre o Legislativo e os membros da Câmara de Comércio de Campinas e Região balizou a apresentação dos resultados de 2023 na reunião da Comissão Permanente de Relações Internacionais com foco nos desafios do próximo ano e também nas ações de expansão e capacitação para o setor. Nós trabalharmos aí na previsão de uma agenda conjunta, trabalharmos juntos, meu gabinete está à disposição. Então, é muito importante realmente nós fazermos essa agenda o ano que vem, fazer um planejamento muito bom, tá bom? Da nossa parte, o que tiver é sempre lembrando que a nossa força é institucional, sempre institucional. O presidente da Câmara de Comércio de Campinas e Região reforçou a natureza da entidade em apoiar o desenvolvimento. A Câmara desenvolve um trabalho, vereador, de fomentar as questões para o desenvolvimento econômico. É uma Câmara de Comércio Exterior com uma visão bastante estratégica da cadeia produtiva onde nós procuramos potencializar as questões que estão em andamento, todas elas, e pegar também aquelas coisas que dependem de alguma coisa, de alguém, de alguma instituição, para que a gente possa caminhar, melhorar essa situação. Então, dessa forma, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região completando agora o seu décimo ano no dia 13 de março de 2024, que já esteve aqui nessa casa presente várias vezes e continua se colocando à disposição para colaborar naquilo que tange à questão do comércio exterior e das relações internacionais. Além da construção da agenda de 2024 para o comércio exterior e capacitação de pessoas de Campinas e região, foram apresentadas as reivindicações e desafios. A gente sabe que nós estamos passando por uma greve, principalmente no setor aeroportuário, a greve dos fiscais da Receita Federal está muito forte, no que tange principalmente da operação em Guarulhos, que isso também afeta todos os exportadores daqui que usam Guarulhos. Viracopos, como um grande centro de transporte de cargas, também foi alvo de preocupação. Nós temos aqui o nosso Viracopos, que nós precisamos estar atentos para que não sofra aí consequências e venha penalizar o comércio, as importações e exportações da nossa região. A revisão da lei do motorista também foi apontada como um ponto importante de estudo para o ano que vem. Para fevereiro de 2024, eu creio que o tema do caminhoneiro, ele passa a ser bastante importante. Se nós já tivermos uma data, a gente sai daqui hoje com a missão, inclusive de convidar as transportadoras, o setor exportador, importador. Como sugestão de instituição parceira para capacitação, o vereador propôs a CEPROCAMP. Eu tive um insight do CEPROCAMP aqui, porque nós acabamos de inaugurar uma escola, vamos participar agora de primeira turma formada em logística lá na região do aeroporto. O aeroporto de Viracopos é um dos maiores vetores de crescimento do Brasil e especialmente da nossa região. E uma das reclamações constantes é isso, qualificação. Cadê a qualificação? Cadê a qualificação? E um dos territórios mais vulneráveis da cidade é o território do aeroporto de Viracopos. Se nós levarmos infraestrutura, levarmos educação, levarmos capacitação para essas pessoas, essas pessoas estarão próximas do mercado de trabalho. E um mercado de trabalho que, se Deus quiser, e Deus abençoe que continue, o aeroporto é para empregar mais milhares e milhares de pessoas.